Que contato! Hoje voltamos a cena roqueira gaúcha no final dos anos 80 para falar da banda de Frank George, a Graforréia, a Chilarmônica. Fabio Massari fez a entrevista e a nossa reportagem também colheu depoimentos de Fernanda Takay, do Pato Fu, do Video Hits e da comunidade ninjitsu. Vamos ver! Vamos falar de Graforréia, a Chilarmônica. Onde, como, quando, para a rapaziada ter uma ideia. Graforréia surgiu numa cena porto-alegrense no final dos anos 80, 88. É do tempo ainda das fitas demo. A Graforréia começou tocando no circuito universitário e botecos de Porto Alegre. Fazia uma mescla de sonoridades, rock'n'roll, twist, baião, milonga. Sem se preocupar em fazer disso uma arma politicamente correta. A gente gostava de misturar as coisas. A gente lançou pelo selo Vortex, era um selo dos replicantes. Esse selo dos replicantes era o seguinte, era um selo, tipo assim, eles lançavam fitas cassete, fitas de demonstração, assim, e divulgavam esse material para vários estados. Depois faziam entrega pelo Correia, aquela coisa que foi muito importante, assim, para a Graforréia, né? Tipo, a gente ficou sendo conhecido em outros estados, assim, conquistando o público aos pouquinhos, né? A formação clássica deles era um trio, assim, era o Frank, o... Frank, o Calo Pianta e o Alexandre do Grande na bateria, assim, mas depois entrou o Cristi na guitarra, já teve outro mestre que foi o Marcelo Birk e tal. Mas como definir a Graforréia, assim, mestres? Acho que além da sonoridade da Graforréia ser muito louca, assim, de repente entrar um solo que tu não tá esperando, assim, que é legal, a história do bom humor, a história, né, de ser uma banda, assim, que não tá preocupada em... tá preocupada em fazer uma história deles ali, sabe? Eu acho que eles eram muito peculiares e eu acho isso importante. Ali eles mostram toda a autenticidade deles e eu acho que essa palavra define muito o que é a Graforréia, uma banda autêntica. Coisa de Loco 2 e é um disco que tem uma música chamada Nunca Diga, que virou depois uma versão do Patofu no disco Televisão de Cachorro. A gente gostou tanto da banda, do Frank e do jeito que eles compõem, né, as músicas, assim, que fizemos uma regravação de Nunca Diga. Porto Alegre sempre teve uma cena super forte, assim, né, inclusive acontecendo da mesma pessoa tocar em mais de um grupo, né. Na época eu tocava nos Cascaveletes e na Graforréia e na Harmônica, né. O intercâmbio entre essas bandas sempre foi uma constante ali? Sempre rolou muita amizade, né, muita... Acho que a divisão desses conceitos, dessas ideias sempre rolou de uma maneira muito espontânea. Então é, tipo assim, eu sou muito amigo do pessoal, da Video Hits, da BT Obaldi, da Wonka Vision, né, de todas essas bandas. A Graforréia, o trabalho solo do Frank, tudo, influencia em linhas de teclados, teclados antigos, bem 60, assim, que eles usavam. Influencia em letras, às vezes, influencia nas melodias, lalalás, assim, melodias bem assubiáveis, assim. Hoje, né, no disco novo que a gente acabou de lançar, o Ruído Rosa, tem uma música que se chama Eu, que estava no segundo disco da Graforréia, chamada Chapinhas de Ouro. Mas o tipo de mistura, o tipo de coisa que a Graforréia fazia, assim, era... é meio... ninguém faz igual, assim, era uma banda que eu acho que tinha muita personalidade, assim. Tinha um discurso moderno lidando com a irreverência, assim, né, moderno do ponto de vista até da Semana de Arte Moderna, assim, que estava tentando trazer elementos de estéticas europeias para uma coisa brasileira ainda, um Brasil querendo se industrializar, né. Toda minha vida, alguém assim procurei... O resultado final da Graforréia, ele é consequência muito da nossa união, de todos tendo muitas ideias, né. Tanto o Marcelo, o Carlos, o Alexandre, como eu, né. A Graforréia é uma banda muito significativa, tanto para as bandas locais do Sul, quanto para as bandas brasileiras que surgiram na mesma época, bandas da mesma geração, que são Graforréia, Estela Harmônica. Pena que acabou, mas os caras estão vivos, então, sempre é uma esperança e eles estão fazendo coisas boas também, individualmente. Figuras, né.